Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu rio. Boa tarde, bom dia, minha gente. Gente querioca já no ar, com muitas atrações. E começando já de uma casa chiquérrima. Casa de cultura Julieta de Serpa. A compositora, Helena Beatriz. A magistral, Helena Beatriz. Compõe cada música, vocês vão ver. Estivemos lá. O CD, Pelo Tempo. Só cantores de primeira linha. São 11. Presta atenção. Esse é meu rio. De Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. A Cida Moraes hoje invade aqui um evento muito especial. Vocês estão percebendo que isso aqui é um LP? Hello! É um LP, sim. Mas o disco não é de vinil. É um CD. É um CD feito especialmente por uma artista. Eu não sei nem como começo de escrevê-la. Bom, ela é artista plástica, ela é poetisa, ela é escritora, ela... Nossa, são tantas funções. Compositora. Que, aliás, esse é o nosso motivo. O motivo pelo qual a gente está aqui hoje é que a gente veio brindar ao lançamento do CD. Porque a gente escreveu um livro e todo mundo... Por que você não faz um CD? O nome dela é, maravilhosamente, Helena Beatriz. Olha essa grandiosidade. Ela é pequenininha, mas ela tem tanto talento. Helena, como é que eu posso chamar? Helena Beatriz? Pode ser, pode ser Helena Beatriz. Oi, Helena. Helena é bonito, né? É. Eu gosto. Helena, como é que surgiu essa ideia de fazer esse evento de hoje? Não, isso aí é o seguinte. Como eu fiz a autobiografia, já tem vários livros. Mas aí eu tinha essas músicas de muito tempo guardadas. Eu já fiz uma, vou botar isso para frente. Aí eu já vou fazer isso. Como eu gosto de vinil, eu tento fazer uma capa de vinil, um CD. E é o CD. E cada pessoa que está interpretando hoje, me parece que você está dando uma chance para as pessoas. Cada intérprete tem a oportunidade de poder cantar a sua música. Isso, com o gênero adaptado a ele. Escolhi de acordo com o cantor. Temos hoje quantas atrasações, quantos cantores estarão aqui? Do CD são 11, mas hoje só tem 9, porque 2 não puderam vir. Agora, como convidados especiais, antes de... Abertura. Tem 4. Tem o Ciganos, o Mio, o Ricardo. Tem o Itávio Almeida. Tem a Miramar Pancabeira. E tem... Chamou o produtor da casa, pelo amor de Deus. A gente vai expulsar, a gente está aqui. Mentirinha, mas aliás, que é um talento, não é o seu amor? É, mas é. Ele foi do gás para o fundo do coral. Maravilhoso. Agora, bom. Então, vamos para o show? Vamos. Estou louca para ir para lá. Gente, desculpe. Dá um abraço aqui. Tchau, hein? Tchau. Ele perra. Eu não sou dessa época, não. Está nem ela. Ela adora. A bafa. Adora. Então, vamos que vamos. Obrigada. Beijo. Gente canioca. Gente canioca. Sempre invadindo a sua casa com o que acontece. Tum melhor para vocês. E hoje aqui, diretamente, a Julieta Sepa, na Praia do Flamengo. Uma cadência bem marcada, que uma baiana tem doanda. A graça toda das palmeiras. A graça toda das palmeiras. Carina Duque Estrada é uma das convidadas do evento de hoje. Gente, esse evento já está o fervor. Bom, Carina, eu acho que... Eu não preciso apresentar. A Carina encantou o Brasil inteiro. Eu fico até arrepiada quando eu falo com o The Voice Brasil. Foi uma das finalistas. Enfim, ela hoje é uma... Ela sempre foi, né? Uma atriz completa, uma cantora completa. Eu não me canso de dizer isso. Porque essa menina, ela tem o que de pirar aqui. E hoje ela está aqui, abrilhantando a festa que vamos ter do lançamento do CD. Como é o nome do CD? Então, é uma viagem pelo tempo. São composições de Helena Beatriz. E ela teve, assim, um carinho enorme em selecionar os amigos que eu já conheço. Os amigos dela também são meus amigos. E as canções são lindas. Espero que vocês gostem. Depois, com certeza, a Cida vai mostrar um pedacinho para vocês. Só depois, tá? Não troca de canal, não. Fica com a gente. Porque a gente carioca está sempre, sempre inventando, investigando e chegando até você de alguma maneira. Ou de fax, ou de e-mail, ou de avião. Como você... A gente chega, de qualquer maneira. De correio também. A gente chega, de qualquer maneira. A gente chega, de qualquer maneira. Escorra no teto. Hoje nós temos aqui o lançamento do LP, que na realidade é um CD, de Helena Beatriz. Que vai ter vários, mas vários intérpretes. E a gente está aqui com o Otávio, maravilhoso, Almeida. Acertei? Acertou. Agora está certo. Mas eu não estou no CD, não. Eu venho para homenagear o Calbi Peixoto, cantando Bastidores. Ai, meu Deus. Pode dar só um trechinho? Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. A mão de suí, o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me desci, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei, cantei. A gente fica arrepiada. Recentemente a gente perdeu essa voz maravilhosa, que com certeza deve estar por aqui, no ar. E a gente, eu estou arrepiada, meu Deus, eu estou arrepiada. Tanta gente aqui hoje, no ar. E eu tive a oportunidade de entrevistar o Calbi, quando ele completou seus 80 anos. E hoje a gente vai dar esse prazer, né, de ouvir através de você. É, porque o Calbi, ele é assim, para mim ele é mais que um ídolo, né? Ele foi um Deus na música brasileira. E hoje poder homenageá-lo, ter recebido esse convite da Helena, eu estou, assim, muito feliz, muito feliz mesmo, de verdade. E como eu havia prometido a vocês, de pouco em pouco eu vou chegando até vocês, com o que a gente tem para apresentar essa noite, gente. E vai ferver. Bete Giller. Giller, falei certo. Antes de falar aqui, meu diretor, meu produtor, todo mundo falando, fala certo. Falei. Que é uma intérprete maravilhosa. O que você vai cantar hoje? Eu vou cantar uma música, um samba sincopado, lindíssimo, da Helena, chamado Tal do Café. Venham dançar comigo, vocês vão gostar, né? Meu Deus, que delícia, hein? Nem tomar esse cafezinho, né? Muito bom, o samba é muito bom. E essa noite maravilhosa, esse espaço fantástico. Vocês aqui prestigiando a gente. Só alegria. Hoje é uma noite cheia de alegrias e encontros. E boa música, claro. Eu acho que boa música. E a boa ideia da Helena, assim, de fazer um CD num LP. Gente, que delícia. Ah, você viu que bonito, né? O layout maravilhoso, as fotos, tudo. Muito legal. Olha, já já ela vai estar com vocês. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Troca de canal não, hein? Hum, não gosto disso. Bem, como eu disse. A festa hoje está, assim, cheia de estrelas. Realmente, aqui na Julieta de Serpa, hoje está abrigando, assim, uma constelação. E dentro dessa constelação, temos o Luiz César, que é um cantor, um intérprete maravilhoso. O que você vai cantar hoje aqui? Você sabe que eu gosto de cantar em vários idiomas. Eu faço teatro cantando em inglês, italiano, em espanhol. Também sou gente carioca. Mas no disco de Helena Beatriz, que se chama Pelo Tempo, eu canto uma música. A única canção em língua estrangeira que é em espanhol. Caliente, 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 minha filha, caliente, caliente, meu amor. Desprecia meus beijos sensuais, desprecia minha louca passão. Bonita a música. Vocês vão ver daqui a pouco. Daqui a pouco mesmo, tá? Esse negócio de ficar vendo outro canal não tem nada a ver, né, Luiz César? Claro, claro. O importante é ser gente carioca, ser alegre, feliz e ver programas maravilhosos como você apresentando. Fernando Resc, gente maravilhosa, o Daniel produzindo. Tem que sair um programa muito bom, claro que sim. Fica com a gente. Música Desprecia meus beijos sensuais, desprecia minha louca passão. Por ti, eu falo de tantas coisas, ansioso de todos por todos por todos. Caliente, caliente, minha filha, caliente, caliente, minha filha, caliente, minha filha. Música 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 E Maria Lídia hoje vai participar do show, do lançamento do CD, ou quiçá LP, da Helena Beatriz, não é isso? Perfeito amigo. CD, o show chama-se Pelo Tempo. Eu canto um choro delicioso, composição da Helena, assim como todos os outros, né? Se eu estou feliz, muito feliz. Primeiro cantando, segundo cantando o choro. E no meio de tantos amigos importantes como vocês aqui, que estão dando cobertura, é o que tudo, é tudo que nós precisamos, não é? O meu agradecimento, ah, posso fazer a minha mensagenzinha? No dia 7 de julho, dia 3 de julho, estaremos, eu e Antenor Luz, fazendo um trabalho lá no Beco das Garrafas, antigo, que está sendo revigorado agora. O meu agradecimento a você, você querida, muito grata, pela oportunidade de falar aqui e ser mostrada. Maria Lídia falou e disse. Obrigada. Nós dois ficamos enrolados e nós mesmos esquecemos que de tudo o dia tem que terminar. Mas no começo a paixão fala mais alto, não há como se embarque o futuro imaginar. Eu era tudo pra você que só ouvi a minha voz. Cida Moraes hoje invade mesmo, agora eu invado com o pé firme, a Casa Julieta de Serra. É, gente, porque hoje eu vim convidada pra um evento maravilhoso, cujo o diretor musical, se não me engano, né, é aqui na minha esquerda. Eu chamo uma graça, talentosíssimo, pertencia ao grupo Garganta Profunda. Habituei do seu programa, né? Ah, não, habituei, ele já tem carteirinha, faz parte do enredo. Me conta, como é que surgiu essa ideia de fazer esse lançamento desse CD hoje aqui na Julieta? Bom, eu conheço há muito tempo o Zé Roberto Leão, que fez a produção do CD da Helena. E o Zé comentou comigo a respeito desse projeto que ele estava fazendo, que ele achou muito interessante, porque é uma pessoa que ela tem não só, ela é uma arquiteta, ela trabalha com arte e tem um trabalho de composição também. E eu achei isso bonito e adotei a ideia, né, da gente fazer aqui essa festa. E com isso trouxeram 11 cantores convidados. Eu vou fazer uma participação especial também, no final das contas. O Zé Roberto é um excelente violonista, um músico fantástico e um grande produtor. Já trabalhamos juntos umas quatro ou cinco produções já. E como ele assina essa produção, eu também assinei embaixo a ideia e trouxe esse trabalho da Helena, da Helena Beatriz, que é uma pessoa muito especial, muito sensível e que acho que vamos ter, acho não, tenho certeza, que teremos uma bela noite aqui. Eu já percebi que, eu já falei que aqui o céu está numa constelação cheia de brilho, cheia de estrela. Você é uma delas. Imagina, imagina. Eu costumo dizer que eu não conheço estrelas. Eu conheço trabalhadores da arte, conheço trabalhadores da música, aquele que batalha todo santo dia, aquele que grava, que toca, que faz os shows, enfim. E, para mim, é uma coisa muito bacana poder contribuir com o trabalho e a divulgação desses artistas também. Como a Cida mesmo já falou, eu sou cantor, eu fui do Garganta Profunda, minha carreira profissional, o início foi com o Garganta Profunda e é uma referência que eu tenho o maior orgulho disso. Depois disso, trabalhei com o Mário Lago, 11 anos, enfim. A gente tem uma historinha bacana para contar. E eu sei da necessidade que nós temos, principalmente, na Cida, o que a gente estava falando, nessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. A gente tem cada vez menos espaços para que esses artistas possam mostrar o seu trabalho. E eu fico, essa minha sala, a sala que eu faço a direção artística, que é o Paris Show, é um aconchego e, ao mesmo tempo, refinado, com todo o requinte dessa casa maravilhosa que é a Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa. E que eu bato palmas para o Carlos Alberto Serpa e para a Dona Bete por esse empenho que eles têm em manter a arte viva. Isso é muito bom. E aí eu fico muito feliz de estar participando disso tudo e poder estar criando esses espaços e esses projetos. Não esquecendo de lembrar, mais uma vez, dia 30, estou estreando um projeto novo chamado Samba Buarque de Holanda. Eu e a Dio Oliveira, que é uma cantora maravilhosa, que vocês vão conhecer. E é um show só com sambas do Chico Buarque. Direção e criação do Mário Lago Filho, direção musical Leri Andrade e eu faço a coordenação geral do projeto. Bom, vocês estão convidados, né? Ele acabou de convidar vocês. Começa a que horas? Dia 30 de junho, dia 30 de junho, às 21 horas, aqui no Paris Show, Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa. E vai se estender por todas as quintas-feiras de julho e também, se Deus quiser, agosto, setembro, outubro. Foi. Por isso que é bom assistir Gente Carioca. Você fica informado, sabe onde é que você tem que ir nesse Rio de Janeiro. Não é isso? Sabe por que é que é legal vir à Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa? No Paris Show, principalmente porque aqui tem Gente Carioca. Fechou comigo. Eu estou aqui, você está aí. Nós todos misturados fazemos o perfil carioca. E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse, mas não posso, não devo fazer Isso não acontece Como eu havia dito antes Hoje esse céu está brilhando É muito estrela, muita harmonia, muita música. Né, Tereza? Isso. Tudo bem, Cida? É um prazer estar com vocês aqui, falando para vocês. Eu que estava um pouco parada, agora estou cantando de novo. Porque cantar é melhor do que remédio. Mas não tenha dúvida. Dizem que quem canta, os seus males espantam. Com certeza. É uma maravilha, realmente. A música é um bálsamo. E o que você vai cantar hoje? Hoje nós estamos fazendo parte de um projeto da Helena Beatriz, da história dela, a parte musical, da história musical dela. Das coisas que ela fez, porque ela é compositora, ela é várias coisas, produtora, diretor. E hoje é a parte musical, ela fez um CD e vários cantores participaram. E eu faço parte desse projeto. Então vamos assisti-la, né? Com prazer. Vamos assisti-la. Com certeza. Mio é um cigano espetacular, que aliás, onde eu percebo o Mio tem harmonia. Você tem harmonia, né, Mio? Sim, sim, tem. Você tem harmonia? Tá. Sempre, né? Nós vivemos de harmonia. Mas você queria que eu falasse hoje sobre essa noite. Muito bem. Lógico que é uma noite de mil e uma noites, né? Uma noite maravilhosa. Se trata de Helena Beatriz. O lançamento do disco dela, que é fantástico. Compositora, letra. E ainda as pessoas parecem que não descobriram, Helena não. Mas vai descobrir hoje. Nós estamos muito felizes de estar reunidos aqui. Praticamente os músicos aqui, os cantores. É uma família que eu me encontro aqui hoje como uma família. Ela conseguiu reino nessa família. Estou muito feliz. E espero que vocês gostem. E apreciem e comprem o CD, o disco dela. Agora, uma pergunta que não me deixa calar. Você vai fazer o quê? Porque você tem tantos atributos que fica difícil. O que você vai fazer? Hoje nós vamos abrir aqui. Ela fez questão que eu tocado com a música cigana. Para dar um toque diferente. Depois nós vamos entrar com as músicas da Helena. Eu vou fazer uma participaçãozinha numa música dela, que o meu filho canta. E vamos ver se vocês gostam. Eu acho que espero que vocês caia no agrado de vocês. Emanuela Mel. Olha que sorriso. Bom, Emanuela hoje também está presente nesse LP. Que é um CD, mas é um LP maravilhoso. Adorei a ideia. Bom, Emanuela, né? Conta pra gente a tua participação hoje nesse lançamento desse CD. Bem, como havia dito na entrevista anterior, o meu sogro, o meu, a gente é uma família. Meu marido vai cantar, eu vou cantar. Então a Helena já faz parte da nossa família. Então ela nos convidou para fazer parte desse CD dela. Ela nos convidou para poder fazer parte desse CD maravilhoso dela. E a gente agradece muito o convite. E vocês vão ver aí na entrevista. Vem lá de Luanda, vem também meu bem querer, que é de selva, é só de louva. Vem no Senegal, vem lá de Luanda, vem também meu bem querer, que é de selva, é só de louva. Então, nome? É Ricardo Vassiti, sou filho do maestro Mil Vassiti. Não precisava dizer, né? Eu recebi um convite da Helena para fazer parte desse CD, inclusive eu com o Zé Roberto, que é o arranjador para todo o CD. A gente fez o CD junto, gravando o estúdio. E aí, por incrível que pareça, o nome do CD acabou se chamando a música principal, que é Pelo Tempo. E é a música que eu vou cantar, né? Que virou o nome do CD. Que máximo, hein? Pelo Tempo, gente, que título bonito para o show, né? É, arremete tanta coisa, né? Ah, é. O CD dele está bem versificado, né? Tem, são músicas mixadas com, tem samba, tem bolero. Tem, Pelo Tempo, que é uma música, ele mistura um pouco da influência cigana na música, que é bem interessante também. O CD está show de bola, nota 10. Obrigada. Eu que agradeço, beijo para todos. Marcelo Vilaças. Olha, rapaz, hoje coprichou, né? Vamos começar. Opa, oi, oi, oi. Olha, é tanta pergunta que eu vou fazer para você, mas eu tenho que fazer a primeira. Casado, solteiro ou tico-tico no futebol, nem aqui nem lá? Graças a Deus, nem aqui nem lá. Bem, Marcelos, a minha pergunta é a seguinte. Hoje você está fazendo parte do CD, né? Que é um LP que está sendo lançado hoje da... Da Helena Beatriz. É um CD só de composições dela, um CD autoral. E como a gente já trabalha há muito tempo junto, aí ela me convidou para fazer uma das faixas. E é um prazer enorme fazer isso pela Helena. Muito legal. E se for a cantar, você faz mais outra atividade? Não. Com essa voz? Não. Só mesmo cantar. Uma voz assim, né? Uma voz de locutor, né? De boa, não? Fala de vez em quando, falo no telefone. Tá vendo? Eu não sabia. Bom, então, vamos aguardar tanta gente hoje, tanta estrela nesse momento aqui na Casa Julieta de Serpa, que a gente está cheio de talento e não vamos parar. Muita gente boa. Muita gente boa, vale a pena. Vai ser muito bom. Qual a música que você vai cantar? Eu estou cantando um samba em homenagem ao Rio de Janeiro, chamado Rio Cadê Você? Então, espero vocês para conhecerem esse Rio de Janeiro cantado por mim. Com certeza, mas cadê você não? Você fica aí, tá? Você fica aí que eu estou de olho em você, você de olho em mim. Canal 6 da NET, sempre de sexta para sábado, meia, meia, meia noite, tá? Vem, morena, lavada a dançar. Vem, morena, que eu sei seu pai. Vamos ver como é que eu não gosto aqui. Bom, essa figura simpaticíssima, Zé Roberto, que é músico, arranjador e ele fez a produção também do nosso LP CDA. Eu não sei se é CD LP ou LP CDA. Bom, a capa é de LP, né? Mas no conteúdo tem um CDzinho. Me conta como é que... Esse samba que deu, você e a Helena, conta pra gente como é que surgiu esse projeto. Bom, eu já conheço a Helena há muitos anos, já trabalhei muito com ela, ela fazia muitos projetos, né? E ela, em dado momento, ela resolveu fazer o disco. Aí me apresentou algumas músicas e ficamos alguns meses escolhendo, que pra escolher música pra disco é a coisa mais complicada que tem, né? Então assim, você tem que escolher em 40, tem que escolher 12. Então passamos um bom tempo escolhendo as músicas e tal. Eu preparei os arranjos e ficou um disco maravilhoso e ela tá super feliz. André Villela, nossa, um chiqueiro. Eu tenho que também dar um close nesse... Eu tenho que... Porque o povo fica achando que a gente tá só arrumado daqui pra cima. Mas mentira, a gente tá arrumado daqui pra baixo também, né? Inteiro, inteiro. Não tá só pela metade, não. Bom, hoje o que você vai cantar no lançamento do CD? Eu vou cantar uma canção chamada Não Vou Mais, da Helena Beatriz, que é um foxtrot. Vai ser no disco, ela é a segunda faixa do disco, se eu não me engano. Porque eu não sou muito bom de guardar esses detalhes, mas eu acho que é a segunda sim. Resistir eu não vou, porque sou sonhador, mesmo que sou fredor, o amor é maior e me arrasta assim. Resistir eu não vou, nem que seja meu fim. Se o gênero é cruel, eu assumo o papel de infeliz sofredor. Resistir eu não vou, nem que seja meu fim. Rio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Rio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Cidade maravilhosa, faz a gente ficar prosa Quem canta o mundo inteiro é o meu Rio de Janeiro Mostra todo teu calor, Rio é sol e calor Diretamente do Flamengo, para o Juiz de Carioca Agora é contigo, Fernando Resch Esse é o meu sonho lindo E recordando esse amor que me morreu Sinto bonito dentro de você Marcelo Calero, eu assisto Gente Carioca Eu sou Viviane Araújo e assisto Gente Carioca Lógico que eu também assisto Gente Carioca, né bicho? Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 Esse é meu rio